Da Vista aí, de Fordim, Ceará, para todo o Brasil Oh, meu Deus, perdoa, sou imperfeito Eu quis viver aqui sozinho, só do meu jeito Mas eu me afundei e cada vez era pior E no final das contas, três vezes é bem melhor Só queria barra e pra ti não tem valor Tá tendência com o interesse pra curar a minha dor Muda minha história, vem cortar misericórdia Me transforma, me renova, eu quero Deus te aceitar agora Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Mesmo falha o meu pai, estou aqui com a presença arrependido demais Entra na minha vida, sem você na minha vida Não sei mais o que fazer, posso até tentar de tudo Mas sei que não há no mundo solução pra minha vida Que vai me prevencer Entra na minha vida Então o que está aí, de Fordim, Ceará, para todo o Brasil? Amor, resisto, perdoa, sou imperfeito Eu quis viver aqui sozinho, só do meu jeito Mas eu me afundei e cada vez era pior E no final das contas, três vezes é bem melhor Só queria barra e pra ti não tem valor Tá tendência com o interesse pra curar a minha dor Muda minha história, vem cortar misericórdia Me transforma, me renova, eu quero Deus te aceitar agora Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Mesmo falha o meu pai, estou aqui com a presença arrependido demais Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Não sei mais o que fazer Posso até tentar de tudo, mas sei que não há no mundo solução na minha vida Que vai me prevencer Entra na minha vida Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Entra na minha vida, muda tudo o que precisa Tavim Style, de Fodim, Ceará, para todo o Brasil